Música James Bauer, Quidopraxista, é a mistura de James Bond com Jack Bauer. James Bauer, a expectativa em receber diversas autoridades, amigos também, expectativa para empreender aqui em Tapes, nessa mistura do empresário chegando, querendo empreender e captar clientes, tua expectativa aqui para Tapes? Boa noite, Voltaire, boa noite aos autoridades, aos amigos presentes aqui. A expectativa, Voltaire, é a melhor possível, né? Tô chegando num empreendimento novo do nosso amigo Cândido, que tá apostando na cidade de Tapes. E eu, juntamente com ele, através de ti, que nos apresentou, tô apostando ainda mais na cidade de Tapes, porque não tem um profissional nessa área, né? Eu já fazia atendimentos aqui em uma clínica, então resolvi ampliar esse leque pra poder investir na cidade, poder dar uma qualidade de vida melhor à população de Tapes. Então, todo começo dá um pouquinho de medo, né, Voltaire? A gente dá um passo à frente no escuro, então a gente fica com medo, a gente não sabe o que vai vir no segundo passo. Mas, através do conhecimento, da amizade e do pessoal que tá aqui, né, prestigiando, isso daqui já agrega muito ao meu empreendimento e ao empreendimento do Cândido. Então, a expectativa é a melhor possível. Só de tá aqui, inaugurando, realizando um sonho, eu acho que isso daí já deu certo, né? Então, daqui pra frente é só colher os frutos. Atenção, seu breteiro, tá chegando o rei do laço! Ele já escreveu seu nome de campeão e uma carinha do Roteiro Internacional. Nos dias 21 e 22 de dezembro, na cancha Manoel Pérez, haverá um torneio de vaca mecânica com uma premiação fixa. Você está convidado, você que assiste a Lagoa TV, está convidado a participar desse grande evento organizado pelo produtor rural Bruno Coutinho. Inscrições pelo telefone ou WhatsApp 997575454. Movelaria Campus, você planeja, nós executamos. Móveis sob medida para sua casa, trabalho e dia a dia com qualidade primeira linha. Ambientes que refletem sua personalidade. Quer conhecer mais? Siga nossa página, facebook.com barra contato Movelaria Campus. A sua casa vai ficar ainda mais linda com a Movelaria Campus. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 996950725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A padaria e confeitaria Polakitos agora está de casa nova. Vai ficar localizada na Avenida Assis Brasil, um prédio amplo, atendendo o tapense com o mesmo carinho e com a mesma dedicação. Um novo prédio, mas com o mesmo estilo e o mesmo carinho com os tapenses. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório, que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp 996778480.